Você já parou para pensar quais são as mudanças culturais que têm acontecido com a mediação das novas tecnologias? Bom, uma das áreas que teve significativas alterações foi o jornalismo. Por isso, a UPF está com inscrições abertas para especialização em jornalismo e mídias digitais. E a gente recebe agora a coordenadora do curso, professora Bibiana. Seja bem-vinda ao PFTV. Muito obrigada, Jean. Então, professora, qual a proposta desse curso de pós-graduação? A gente acredita que as mídias digitais, em pouco tempo, vão estar incorporadas ao fazer jornalístico. Hoje já não se pensa mais jornalismo sem pensar em mídias digitais. Mas, por enquanto, ainda é um processo em transição. Então, a especialização surge justamente por esse motivo, por ser uma transição. Então, enquanto ainda estivermos em transição, é necessário pensar, parar e reestruturar o fazer jornalístico, pensando no celular, no computador, no tablet, nesses instrumentos que estão nas mãos das pessoas no cotidiano. Desde as crianças mais pequenininhas até as pessoas de mais idade, que hoje também passam a utilizar essas mídias e reaprender. E nós, como jornalistas, não podemos deixar isso de fora do nosso cotidiano ou deixar de pensar especificamente nisso, até que isso se incorpore definitivamente e aí passe para a graduação e não vai haver necessidade de uma especialização. Até porque na nossa profissão é desafiador ser jornalista, né? Porque hoje em dia, qualquer um bate uma foto, qualquer um opina, qualquer um dá uma notícia. Eu costumo dizer que mudaram as ferramentas, mas o jornalismo é o mesmo de 20 anos atrás e vai ser o mesmo daqui a 40 anos, porque embora haja essa familiaridade das pessoas com os instrumentos, eu no meu Facebook, no meu Twitter, com o meu celular, faço fotos, publico questões pertinentes à minha vida. O jornalista não. O jornalista tem o compromisso de fazer isso em relação à sociedade. E aí é a grande mudança, é a grande transformação. Então, uma coisa é eu ler uma notícia no perfil de um amigo, outra coisa é eu ler essa notícia num perfil de um veículo de comunicação, porque o veículo de comunicação tem uma preocupação que é social, que às vezes o meu amigo tem um olhar que é individual. E, professora, o quanto é desafiador para o jornalista enfrentar, então, esse mercado com tanta tecnologia, como a gente estava falando agora? A pós-graduação, essa pós-graduação em especial, ela vai trabalhar com professores que são especialistas nessa área, não são professores da nossa universidade, são professores convidados, todos eles são convidados, eles vêm de fora, e eles são professores que atuam e pesquisam especificamente na área do jornalismo e mídias digitais. Então, a contribuição deles vem no sentido de aprimorar o uso da ferramenta, especialmente, por exemplo, o jornalismo em banco de dados. Hoje a gente tem acesso a bancos de dados, a informações que antes, dependiam da gente viajar, ir até uma biblioteca, ou ir até um setor. Hoje, com um clique, tu tem uma base de dados do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, tu tem os dados do IBGE todos à disposição, mas como articular esses dados e apresentar esses dados para a população de uma forma que a população entenda a importância e o valor dos números que nós estamos apresentando? Então, esse é um grande desafio que é facilitado pelos dispositivos digitais, mas que precisa também a gente pensar numa interface, numa narrativa. Como mostrar isso para a população? E o mercado, professora? O mercado está em franca expansão. Uma vez a gente pensava que se eu fosse fazer jornalismo, eu iria trabalhar numa TV, numa rádio, num jornal. Hoje em dia a gente sabe que o jornalista tem um campo de atuação em aberto, os freelancers, por exemplo, que são aqueles jornalistas contratados pontualmente para esse ou para aquele trabalho, estão em expansão, especialmente os jornalistas que trabalham com as ferramentas digitais. Porque em vez de trabalhar num veículo, eles trabalham em projetos. Eles se ligam àqueles projetos, desenvolvem aqueles projetos sobre encomenda e aí depois vão para outro veículo, trabalhar com outro veículo e isso aumenta enormemente o mercado de trabalho. Mas para te fazer parte desse mercado de trabalho, que vai ser alta, já é altamente competitivo, é preciso que tu se especialize. Bom, professora, para a gente passar o serviço então, aulas vão ser semanais, como é que vai ser? Sim, as aulas são quinzenais. Quinzenais? Quinzenais, elas acontecem na sexta de noite e no sábado o dia inteiro, né? E vão contar então com a presença desses professores que vêm de fora, não são professores de passo fundo, para ministrar as disciplinas. Temos uma mensalidade bastante acessível, né? A gente fica pensando, ah, especialização numa universidade particular, caríssimo. Não, é muito acessível, né? A universidade tem prazos de pagamento diferenciados. Condições, né? Vale a pena que os alunos venham conferir. Bom, público-alvo não é só para jornalistas, creio eu também, pessoal ligado à propaganda e publicidade, né, professora? Sim, e nós temos também, por exemplo, tivemos na última edição alunos do curso de letras, né? Pessoas que estão pensando a narrativa, o texto, a contar histórias e expandir a sua profissão, claro. Bom, tá certo. Muito obrigado. Lembrando então que inscrições vão até o dia 25 de março, as aulas iniciam no dia 8 de abril. Obrigado, professora Bibiana. Eu que agradeço a oportunidade e espero que as pessoas que estejam nos assistindo sintam uma pontinha de curiosidade e venham cursar especialização conosco. Ok, muito obrigado, tá?